Boa noite, todas e todas. Estamos hoje iniciando mais um Lato Senso aqui pela sua TV Roda de Conversa e através do canal no YouTube do professor Edson Romes. Hoje nós temos a honra de receber aqui o ativista político e social, Franz Hilden, e nós vamos ter aquela conversa animada sobre a vida e a obra de Celso Furtado. Franz Hilden, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Lato Senso. Boa noite, estou aqui à sua disposição Edson. Antes da gente iniciar, vamos ver aqui um pouquinho, o início do documentário, eu não vou rodar o documentário todo, só que rodar o início para a gente ver. Ótimo! Tchau! 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 Bom, é isso É um documentário O documentário é intitulado Celso Furtado É agora de 2020 É um documentário culto Depois, quem quiser ver o documentário Depois de assistir aqui A nossa conversa sobre A vida, a obra E a prática de Celso Furtado Pode acompanhar Depois eu vou deixar no link O endereço do documentário Lá no nosso canal Para quem quiser depois assistir esse documentário Franz Hilder Que está conosco aqui hoje E vai nos ajudar A conduzir um pouco Dessa Falar um pouco desse nordestino Desse paraibano Celso Furtado Que exatamente hoje Dia 26 de junho Completaria 101 anos E para iniciar A nossa conversa E já falando desse nascimento De Celso Furtado Eu queria que Franz Hilder Trouxesse uma particularidade Sobre esse 26 de junho O que é que isso tem de importância Na vida de Celso Furtado, Franz? Olha Hoje está fazendo 101 anos De nascimento Celso Furtado E Com Ele fez 10 anos de idade Que Infelizmente foi a morte de João Pessoa Isso causou grande trauma Na vida dele Na infância dele Porque ele não pôde Comemorar o aniversário dele Porque João Pessoa Aparentemente estava de luto E isso marcou muito A infância de Celso Furtado Nesse contexto Que ele já morava aqui Desde os 7 anos Ele saiu de Pombal Com 7 anos de 1927 Vem morar aí E em 1930 Teve esse contexto nefasto Em João Pessoa Então A primeira Uma primeira informação Que a gente traz Que você confirma aqui Para nós É que O Celso Furtado Ele nasce Em 26 de sete De 1920 Na cidade de Pombal Sertão da Paraíba Isso E ele vem Para João Pessoa Quando ele vem Para João Pessoa Ele inicia suas letras Aqui na cidade de João Pessoa É isso? Isso Ele estudou Inicia o Paraíba Em 1936 Ele saiu de João Pessoa Foi para Recife Em Recife Ele deu aulas Nas escolas públicas De geografia De português Ele coordenou cursos Para adultos À noite Entendeu? Ele teve uma vida Já Bem interessante Em Recife Aos 16 anos Ele já coordenou Um curso Um curso preparatório Para as pessoas Aprenderem a ler É interessante Quando você Coloca isso Que Em 1936 Quando ele vai Para Quando ele vai Para Pernambuco Quando ele vai Para Recife Em Pernambuco Na Efevecência Você sabe Pernambuco Era um dos maiores Centros Maiores centros De cultura E ciência Sobretudo Na ciência jurídica Você tinha Faculdade De São Paulo Rio de Janeiro São Paulo Rio de Janeiro Em Pernambuco Em Recife E os importantes Centros De estudos religiosos Os seminários E ele vai Para Recife Com 16 anos Você me traz A informação Que eu E aí Eu jogo Importante Essa informação Já dar aula E coordenar Um curso Aos 16 anos Isso já Mostra A genialidade Ainda na adolescência Ainda na adolescência Mas Em escola pública É 1939 Ele vai embora Para Rio de Janeiro Isso Aí vai fazer Ciências jurídicas Em 1939 Até 1939 Em 1939 Ele muda Para Rio de Janeiro Em 1939 Ele vai para Rio de Janeiro Faz ciências jurídicas Lá Ele consegue Se informar No dia Consegue Mas ele custeia Os estudos dele Sendo repórter Da Da A semana Que tinha circulação Que na época Rio de Janeiro Era distrito federal Era capital federal Aí ele é repórter E crítico musical Dessa revista Então A partir daí Em 1904 A partir daí Ele desenvolve Um outro lado dele Que é o lado Do jornalismo Naquela época Não se tinha ainda Faculdade de jornalismo Então o jornalista Era geralmente Um bacharel em direito Um bacharel em ciência jurídica Isso Um estudante No caso dele Um estudante Que desenvolvia Essa atividade De jornalismo Só depois É que de fato Se criou As faculdades De jornalismo Mas naquela época Ele iniciou Como jornalista Também Quer dizer Ele teve A carreira De professor Ele teve Inicialmente Aos 16 anos Foi professor Depois ele assume O papel De jornalista E crítico literário Na área Na área musical E aí Vem a década De 40 O que é que marca A vida De ser assultado Na década De 40 Na década De 40 Em 1943 Ele faz um concurso Público E passa Para a administração Pública Em 1943 Em 1944 Ele passa Para o CPOR Que é aquele Curso do exército Para Oficiais da reserva E nesse mesmo ano Ele é convocado Pela Força Inspeccional Brasileira Para lutar Na Itália Na Segunda Guerra Mundial E aí Ele vai Para a Itália Aí Nesse momento Ele já está formado Nesse momento Ele já é Bacharel Em Direito Ou não? Já Sim, sim, sim É bacharel Sim É formado Esse Vamos Se não me engano Foi em 44 Eu estou Fazendo Eu estou Dando Fazer A essa Questão Faz Pelo Seguinte O que eu Quero Que você Delimitasse Para mim Qual é o momento Porque a gente Vê a figura Esse homem Expressivo Que ia ser Aosfurtado No campo Da economia Como grande Economista Mas quando você Vai buscar As origens Olha, a minha pesquisa Oi É Direito A formação De capacidade É o Direito Na época Não havia Curso de Economia No Brasil O que aconteceu Com o Céus Furtado Quando o Céus Furtado Pode falar Edson Isso Não Fica à vontade Eu quero Para você O que aconteceu Com o Céus Furtado Pelo que eu Pesquisei Eu pude Entender Quando ele Foi para a guerra Ele viu Um país Totalmente Destruído Um país Em ruínas Mas também Ele viu O potencial Porque no Pós-guerra Teve o plano Marshall E ele sabendo Dessas notícias Ele percebeu Que aqui Na América do Sul Na América Como um país Periférico Também Podia ter Alguma coisa Ele deu Aquele estalo Para a economia Tanto é Que no mesmo Ano No pós-guerra Em 1946 O que aconteceu Com o Céus Furtado Ele fez Um concurso Do Brasil E os Estados Unidos Um Um relacionamento Que o Brasil Tinha com os Estados Unidos E ele ganhou O concurso Do Franklin Roosevelt Que o Frank O presidente americano Tinha morrido Ano passado Ah, desculpa Em 1945 E o que aconteceu? Ele ganhou o prêmio E teve recurso Para ir para A Para a França Para fazer O doutorado Em Sorbonne Aí ele vai Para a França Se doutora Em economia Em economia Certo E aí Quando Aí a partir Do pós-guerra Já Do pós-guerra Ele É É Ele 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 Terminou o doutorado dele Record em 2 anos É Ele é um gênio Ele terminou o doutorado em 2 anos Ele fez a tese Apresentou em 1958 Ele já estava doutorado Já era doutor em economia E voltou para o Brasil Ele 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 Ela Ele 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 de entender depois de entender a questão da América depois que ele fez a tese dele ele começa a entender, e volta para o Brasil começa a entender a observar a América Latina como um todo não só o Brasil e a partir daí ele começa a criar teorias sobre a América Latina e Brasil para o que a gente vai chamar de desenvolvimento ou de subdesenvolvimento isso Edson, é a teoria do subdesenvolvimento das economias periféricas é o cerne da vida dele é o que galgou a vida dele até ele morrer aí ele vai ele vai justamente para criar participar de uma comissão uma comissão internacional com sede do Chile isso em 1948 é formada CEPAL porque a ONU já tinha sido feita em 1945 aí a América Latina não tinha nenhum contexto da ONU estava totalmente desassistida aí fizeram a comissão econômica para a América Latina e Caribe e foi dois latino-americanos que é se não me engano é latino e o Céus Furtado foram eles dois que fundaram a CEPAL no Chile aí eles começaram a formar teorias porque os dois tinham um pensamento super parecido eles casaram as ideias entendeu que a América Latina tinha que ter um desenvolvimento um centro próprio esse que você fala é o Raul pré biche né e os dois tem uma começam a trabalhar junto não é isso? é que eu não a pronúncia eu não sei muito é porque é o seguinte Edson a América Latina ela não tinha uma teoria econômica para ela a América Latina iniciou na época no novo país emergente chamava terceiro mundo e Céus Furtado ele quebrou esse paradigma de ter uma teoria econômica para essa região do planeta entendeu? ele foi um precursor nisso ele quebrou o paradigma na economia e a Cepal foi onde se fomentou isso ele começa a acreditar que esses países periféricos olhados a partir da Europa e Estados Unidos como país periférico era possível criar teorias econômicas que ajudasse a esses países se desenvolverem é isso? com isso porque o contexto nosso da América Latina não é o mesmo contexto dos Estados Unidos e da Europa outras coisas que a gente não tem a gente precisa de legabilidade a gente precisa de um contexto social de uma malha social muito maior do que existe lá que a nossa população até hoje ela é totalmente desassistida aí vem a primeira obra de Salsutada a partir desses estudos dele essa informação econômica do Brasil é a tese do doutorado dele ou ele constrói essa obra a partir da Cepal você sabe dizer? é a partir da Cepal a partir da Cepal porque o maior livro dele e o melhor livro dele ele conta desde a fundação do Brasil quando os portugueses usurparam a terra dos índios dos ameríndios até a crise do século 20 a crise de 29 onde teve aquela quebradeira a nível mundial e e no livro ele fala fala que o Brasil ele saiu da crise primeiro que os Estados Unidos porque ele percebeu que o governo Getúlio Vargas fez a teoria keynesiana antes de Keynes por quê? porque Getúlio Vargas comprou o café dos cafeicultores queimou uma parte do café e colocou liquidez na economia deu dinheiro deu dinheiro e esse dinheiro circulou no Brasil e aí o Brasil saiu dois anos antes da crise entre 1932 e 1933 e o Estado fez a crise em 1936 e Celso Foucault no final do livro dele ele é um gênio da sacada de ele ele observa a grande sacada de Getúlio Vargas que é comprar o café dos cafeicultores né para diminuir o café no mercado parte desse café o que parece que parecia na época e parece meio absurdo foi jogado fora jogado dentro do mar colocado para animais comer foi queimado isso foi queimado para dar para valorizar o café e dar liquidez ao café na bolsa de valores que era a bolsa que negociava o café isso e aí a gente e o dinheiro que ele jogou aumentou a liquidez isso e aí ele traz pela primeira vez a realidade histórica do início da usurpação do território até esse período aí você tem um outro livro dele que eu acho que é um livro importante também que é o mito do desenvolvimento econômico já é um livro onde ele vai falar da ruptura que todos vai falar dessa ruptura como é que você ao fazer as suas leituras acerca desse livro você você qual foi a impressão? Edson esse livro tem muito a ver com a tese de doutorado dele entendeu? e a própria Cepal porque ele vê que a quebra do paradigma da economia latino-americana tem muito a ver com a mudança de como as elites trabalham esse país porque a elite ela importa um padrão de consumo dos países ricos e coloca isso na inicialização você pode ver que Juscelino Kubitschek ele operacionou a indústria do consumo que não serviu para todo o país serviu apenas para uma parte uma pequena parte da população aí ele fala isso que a industrialização tem que ter tem que ter três pontos produção tem que ter mercado consumidor viu e a logística de fazer isso a logística social e no Brasil não teve isso você industrializou o país para uma pequena burguesia ter acesso a esse consumo como televisão que nos anos 60 era caríssimo carro esses bens de consumo e no Brasil foi considerado de luxo diferente na Europa e nos Estados Unidos que você tinha um mercado consumidor que tinha nível de renda os preços não eram tão altos porque a produção era grande e no Brasil ocorreu o oposto eles queriam um padrão de vida dos mundos dos países mas sem ter condições para todo mundo obter esses mesmos produtos ficou para uma elite e ele disse que tem que ter essa mudança aumentar o nível de renda o fator educacional a Sudene foi feita para isso no início dela você lê a Sudene a Sudene foi para industrializar o Nordeste e criar um mercado consumidor pode falar Edson pensar dessa ruptura a partir do mito do mito do desenvolvimento econômico como você bem coloca você criou as elites brasileiras criaram esse desenvolvimento econômico a partir de um processo de industrialização baseado no consumo das elites e não da classe trabalhadora em regra e mesmo aquelas indústrias criadas com a finalidade de desenvolvimento nacional ou a indústria nacional ela termina não ganhando vida e aí você traz por exemplo no governo do Silêncio do Bixec a questão do automobilismo da indústria automobilística que a FEMENER eu não sei se você lembra da FEMENER que era uma indústria foi criada eu já pesquisei era uma indústria nacional que criava um carro genuinamente brasileiro ela foi sem receber nenhum apoio do governo enquanto a Ford e a Chevrolet e na época as empresas de outras empresas que chegavam ao Brasil recebiam esse incentivo enquanto que as empresas brasileiras a produção a industrialização do carro brasileiro não recebeu essa indústria que levou a FEMENER a completa falência foi como o governo nos anos 70 e 80 então a CEPAL a CEPAL ela começa a pensar esse desenvolvimento né a CEPAL que eu digo a partir da teoria de São Surtado começa a pensar um Brasil e uma América Latina que possa se desenvolver regionalmente e a partir de sua vocação econômica nessas áreas regionalizadas é mais ou menos isso? isso é porque a América Latina também não é heterogênea não é homogênea ela é heterogênea cada país tem uma cultura cada país tem um contexto e no próprio Brasil você tem também essa heterogênea o Nordeste tem um jeito o Sudeste tem um jeito entendeu? você não pode querer padronizar você tem que regionalizar de acordo com cada região e até com cada estado o que pode ser feito em cada um a partir disso você tem a criação da Sudene no caso a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste depois você tem a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia acho que é Sudema Sudene Sudema e aí você vai criando agora o seu sotaque alguma 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 participação além por volta dos anos 60 70 ali na na fundação da UNB é essa parte eu não pesquisei não Edson o que eu pesquisei foi do BNDES do BNDES ele também ele foi um dos foradores do BNDES a partir do BNDES ele foi um dos foradores um campo de desenvolvimento também regional e aí a gente começa a ver que tudo estava ligado a teoria essa teoria do regionalismo do crescimento regional a partir da vocação dessa região isso e a ideia dele superou muito muito esse contexto porque ela seria para outro contexto posteriormente pode falar Edson a partir disso a gente tem como se fosse a obtenção de um caminho próprio que essas que essas regiões desenvolvessem um caminho pelo qual ela conseguisse sair do seu chamado atraso econômico né isso ele delineou isso o que o projeto de ser assustado é isso ele ele estuda o contexto socioeconômico o contexto cultural e a partir daí ele vê o potencial de cada região entendeu ele ele não só estudou o nordeste ele estudou o brasil inteiro e ele viu que cada região tinha um potencial mas você tem que fazer um estudo delimitado tanto é que nos anos 60 ele viu que o maranhão tinha um potencial agrícola enorme só foi conseguido nos 80 quando teve aquela fronteira agrícola quando os gaúchos foram pra lá e estão lá mas só que eles estão fazendo é agricultura pra exportação não pra alimentação como a agricultura familiar faz esse é o erro que está acontecendo porque o potencial dali que ele pensava era uma agricultura familiar de produção de alimentos pro nordeste esse pensamento esse pensamento de São Sultato também está ligado a São Sultato vive a efervescência da década de 60 onde você tem as cidades o homem do campo sendo expulso pelo latifúndio a cultura o êxodo rural o êxodo rural a efervescência do êxodo rural e ele começa a observar essa observação que você faz ela é interessante pode-se observar que esse desenvolvimento a partir de uma agricultura familiar tem um objetivo não de comercialização dos produtos mas de diminuir a fome dessas populações ou seja de baratear a cesta básica para que essas populações tenham acesso ao bem mais básico que é a alimentação passa por isso a ideia de São Sultato? Isso a ideia de São Sultato seria isso pegar regiões agricultáveis pegar cada região ver o potencial dela e começar o desenvolvimento também passa pela educação né que ele também educação das pessoas entendeu a prioridade era essa você ter uma região você ver o potencial da região ver como a cultura daquele povo e a partir daí você começar a fomentar o crescimento econômico desenvolvido a teoria desenvolvido a teoria de São Sultato né essas teorias começam a permear as universidades né os jornais porque naquela época se publicava muita coisa em jornal revista de teorias econômicas e aí a gente falou agora do desenvolvimento trazido do governo de Juscelino Kubitschek já de vindo lá desse processo de industrialização vindo da da lá do governo de Getúlio Vargas governo de Juscelino Kubitschek eleições de 60 a 61 e aí a chegada de João Goulart definitivamente como presidente do Brasil e o João Goulart começa a se aproximar dessa teoria econômica e aí vem o golpe militar de 64 como é que os governos militares olham para ser assustado querendo que o povo se alimente querendo que o povo tenha acesso à educação qual o olhar que os governos militares têm para ser assustado nesse momento aquela grande falácia a falácia que tem até hoje que ele era comunista ele foi para o exílio porque o status quo que a elite brasileira quer que o que os militares representavam não se encaixava em um povo soberano livre e dono do seu nariz as elites que queriam um povo submisso e Celso Furtado não se encaixava nesse contexto e ele próprio não entendeu isso ele não entendeu porque teve que ser exilado ele ficou estarecido e até a vida pessoal dele foi conturbada porque ele teve que se refazer teve que para o exílio começar uma vida acadêmica como professor para poder lograr condições financeiras para a família e isso foi uma grande ruptura na vida dele porque uma pessoa como Celso Furtado que queria um Brasil digno um Brasil livre e soberano ele foi totalmente estripado dessa ideia ele foi cortado e teve que se exilar e o Brasil perdeu muito porque ele tinha um plano maravilhoso o plano trienal e é era aquela famosa estuda de do país reforma agrária reforma educacional reforma econômica entendeu esse país se caso tivesse feito isso a gente estaria hoje como uma China e você sabe que a geopolítica internacional capitaneada pelos Estados Unidos não quer um Brasil potência e eles já coibiram isso em 64 e o exílio de Celso Furtado foi chave nisso a bola é tua Edson essa essa ideias as ideias de Celso Furtado o pensamento de Celso Furtado levou uma prática econômica né foi esse mais ou menos o título que nós nós buscamos essa o pensamento e a prática a prática a prática econômica de Celso Furtado ela se materializa dentro da CEPAL com a construção de um pensamento econômico que vai influenciar Brasil e América Latina e dentro do Brasil a gente pode ver um regionalismo forte né um regionalismo desenvolvimento desenvolvimentista que buscava mostrar para a população e buscava mostrar que essa relação socioeconômica precisava ser uma relação também de digamos assim de 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 quebra da dependência econômica do Brasil com os países digamos assim de primeiro mundo ou especificamente com os Estados Unidos isso foi isso que leva de fato a a a se criar as chamadas teoria das das conspirações levando-se crer que Celso Suttad seria comunista eu pelo menos não tenho essa informação não sei se você tem se Celso Suttad tinha alguma ligação com o Partido Comunista se ele era filiado ao Partido Comunista eu não sei você sabe disso não não tinha nada não ele não tinha ligação nenhuma tanto é que ele ficou estarecido quando teve que se exilar porque ele pensou assim eu não sou eu não sou um subversivo eu estou fazendo um papel pro meu país por que que eu tenho exilar ele foi similar a Paulo Freire que os dois não entenderam o exílio que tiveram que fazer porque eles eram inocentes no contexto maior entendeu eles pensavam no país e não nos bastidores da política que fez todo esse mal pro Brasil durante 21 anos boleto Edson a falta do contexto de produção local de insumos produtivos inviabilizou a essa ruptura com a chamada prisão nos termos de troca Edson isso é o grande problema do Brasil porque isso é a dependência tecnológica porque o Brasil não tendo dependência tecnológica ele tem que importar os insumos porque a tecnologia que vem de fora ela se adequa a um contexto diferente vamos dar o exemplo de uma moto uma moto ela vem as peças para montar você não tem um contexto de uma siderúrgica da tecnologia de você fazer as peças da moto dentro do Brasil você monta só a moto é isso entendeu os insumos seriam apenas o álibi da falta da tecnologia local de você poder fazer acontecer entendeu Edson aí o que acontece eles usam o álibi dos insumos por trás disso os bastidores real é o que você não tem a tecnologia como eu dei o exemplo da moto você não você não faz moto no Brasil você não fabrica uma moto no Brasil você monta porque vem tudo de fora vem todas as peças nas caixas e é só montada mais nada eu acho que isso não é produção isso é apenas terceirização do serviço de montagem e ele diz que é produção na minha concepção na minha lógica você devia fazer a produção desde você ter a tecnologia do aço a tecnologia de montar as peças e de você montar tudo aqui e fabricar desde o início até o fim você tem uma cadeia uma cadeia produtiva não fábrica é apenas uma cadeia produtiva que vai desde uma cadeia o exemplo aqui foi interessante uma cadeia produtiva que iria desde a extração do minério a produção do ferro e do aço e a construção das peças para montagem e depois de final a montagem disso o que a gente tem muito e que a gente vê é que a gente tem a retirada do minério falando da moto que você e aí a gente tem empresas como a Vale do Rio Doce que foram empresas defendidas por Celso Surtado defendida criada lá no governo de Getúlio Vargas e com a defesa e Celso Surtado achava importante isso e depois privatizada e aqui eu acho que cabe uma crítica se você quiser fazer uma crítica das privatizações pode ficar à vontade posso falar pode fica à vontade Edson a cadeia produtiva ela é essencial para o crescimento no país vamos dar um exemplo a fábrica da Ford foi fechada lá na Bahia se formar se aqueles funcionários formassem uma cooperativa para a produção de uma marca brasileira que ele já tem toda a estrutura lá entendeu lá está tudo pronto toda a estrutura está lá é só fazer acontecer e essa cadeia produtiva começava a formar geração emprego e renda é isso que você falou a Vale do Rio Doce ela vende a matéria-prima para a China para os Estados Unidos lá eles fazem toda a tecnologia da montagem das peças os engenheiros lá se formam fazem tudo e aqui só monta nós temos curso de engenharia muito boa o Brasil perde muito com isso eu acho que a gente tem que fazer essa ruptura como o Celso falou e ela nunca ocorreu essa ruptura na vida real o que a gente tem é apenas montagem de coisas a bola é a gente assistiu recentemente o atual presidente da época fazer duras críticas a China a gente sabe que a China é uma importante importadora do Brasil e a gente olhando para a obra de São Sultado e para as teorias de São Sultado a gente ainda consegue conceber que São Sultado cria suas teorias a partir da década de 50 e 60 ele solidifica essas teorias ele consolida mesmo assim 50 70 anos depois você ainda tem o país vivendo a questão do subdesenvolvimento ainda vivendo ainda de forma ainda sendo um país periférico porque o projeto de desenvolvimento que devia ter sido implantado palatinamente desde a década de 60 até o momento pelo contrário do governo do Fernando Henrique ele desestruturou-se completamente com as privatizações e a venda dos ativos nacionais não sei se você pensa dessa maneira você pensa assim também? Com certeza Edson Edson isso é uma coisa é um estratagema isso aí não é feito pelo acaso isso é uma estratégia geopolítica nacional dos Estados Unidos em tirar nossas indústrias aqui eu pesquisei o patamar da indústria no Brasil e nos anos 80 chegavam a próximo de 30 35% algumas áreas até quase 40 hoje ela não chega no máximo a 25% e algumas a 20% e de certo ela praticamente dobrou na relação do produto interno bruto na participação tá 60% mas isso é uma coisa pensada porque os Estados Unidos ele não quer um Brasil mais uma China perto dele você vê que todo o contexto desde os anos 90 com inserção do neoliberalismo no Brasil bem forte esse contexto vem se acentuando e depois do golpe em 2015 graças a Deus o processo que estava mais vivo isso acelerou a gente está numa economia arrasada destruída porque os Estados Unidos não querem um Brasil forte e soberano e isso vai contra todo o contexto de o processo furtado de um país livre e soberano e justo socialmente a gente tem que ter na cabeça que isso tem que começar a mudar eu, você e as pessoas que vão assistir no futuro essa live elas tem que entender que a gente tem que se unir porque se unir a gente muda esse país e Celso Furtado a gente tem que usar ele como base de tudo na área econômica nesse país porque ele é um celeiro de conhecimento de ideias a gente não pode deixar isso se acabar se perder nas áreas areias do tempo Edson a bola é tua companheiro você traz uma coisa interessante que eu acho que pra gente pra gente pensar inclusive com olhar a partir de Celso Furtado que é a criação dos grandes blocos econômicos tanto na Europa como blocos que tinha a ideia de ser encabeçado pelos Estados Unidos eu sou noérico ainda como estudante e a gente foi para as ruas foi passeata participou de movimento contra a chamada implantação da Alca que era a Alca e quando o governo Lula assumiu a presidência da república foi um governo que buscou muito a criação de um bloco econômico nosso o Mercosul e aí a implantação do Mercosul não é que ele criou o Mercosul mas que deu um gás muito importante pro Mercosul e esse Mercosul eu diria que ele pode ser pensado como um desdravamento a partir daquilo que pensou a Cepal o que você acha disso? Olha você trouxe um gancho maravilhoso porque o México que se aliou ao nafta o México ficou totalmente destruído economicamente ele ficou na dependência completa dos Estados Unidos até alimentação que o território escano não é muito bom para agricultura ele importa o milho quase 100% dos Estados Unidos é uma dependência completa entendeu? e os Estados Unidos sugam o México para mão de obra e matéria-prima barata e a Alca ia ser para isso aqui na América Latina e no Brasil se você estudar a Alca até o contexto jurídico ia também entrar porque quando a Alca se a Alca entrasse a jurisprudência seria dos Estados Unidos em relação à América Latina soberania zero bola é tua companheiro naquele momento da nossa história era uma luta muito grande que a gente queria todo o custo que não tivesse e tinha muito esse embate né e a gente viu que o Mercosul ele ajudou muito o Brasil a enfrentar a crise do né a partir de 2000 dos anos 2000 2007 2008 como sendo um grande país né um grande país não só no seu tamanho mas na capacidade não só de 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 gerir que em alguns momentos o Brasil foi o grande gestor desse mercado comum do Pone Sul mas também de ajudar esses países periféricos ainda hoje eu discutia com um colega que o colega reclamava né ele tem um viés muito mais à direita muito mais ele tem um viés à direita né não é a minha linha de pensamento ele ele reclamava dos empréstimos e das ajudas financeiras feita pelo Brasil esses países periféricos né e aí a grande questão que se discutia naquele momento era a criação o financiamento das empresas que iriam construir o Porto de Muriel lá nas águas de Cuba então e a gente percebe isso como é importante que um país do tamanho que tem o Brasil e com a capacidade econômica financeira que tem o Brasil desenvolver toda a região porque se ele desenvolve a região ele também desenvolve junto se a região cresce ele cresce junto é oi é você é sobre esse sobre o contexto específico de Cuba do Porto de Muriel toda a infraestrutura para lá foi empresa brasileira e o BNS financiou tudo lá foi mão de obra brasileira tudo brasileiro entendeu que fez o Porto de Mariel Porto de Mariel foi toda a estrutura e ele e ele se pagou entendeu que hoje em dia Cuba já quitou esse empréstimo e as empresas brasileiras lucraram com isso estavam lá a Odebrecht foi muito bom para o Brasil isso gerou emprego aqui também as pessoas não verem isso as pessoas não pesquisam o empréstimo para os países latino-americanos as empresas brasileiras participaram 100% isso é uma coisa que o Brasil estava se as empresas brasileiras estavam se expondo no mundo estavam crescendo e os Estados Unidos com a Suja Jato eu chamo Suja Jato não Lava Jato ela quebrou o Brasil e quebrou as empresas brasileiras a mando dos Estados Unidos da geopolítica internacional Edson e isso também tem a ver com o Celso Furtado porque Celso Furtado ele tem na mente dele o propulsor econômico de crescer e você não pode sozinho ele também pensava na região você tem que ser em conjunto porque a gente não é isolado na América Latina a gente faz parte de uma comunidade latino-americana o brasileiro tem que entender isso ele não está numa ilha ele está os países o grande problema nosso cultural é que nós falamos português e eles falam espanhol e isso tem esse problema cultural que a gente tem que romper isso também Edson bola é tua companheiro isso que você está dizendo é importante para a gente entender para a gente entender a para a gente entender a importância desse bloco econômico com o Mercosul a partir do pensamento a partir do pensamento e da estruturação do pensamento de Celso Furtado para a gente se levar inclusive da dependência econômica porque você junta esses países cada um esse bloco econômico ele é capaz de se ajudar e crescer todo mundo junto né então essa dependência econômica dos Estados Unidos de alguns países europeus como o Brasil tem em termos de tecnologia termina que a gente começa a vencer essas barreiras né e crescer junto porque isso é a teoria do crescimento regional e aí quando eu penso na CEPAL como a grande digamos assim a fonte o nascedor da ideia do regionalismo né não é só o regionalismo de pensar o Nordeste ou de pensar o desenvolvimento do Cariri e Paraibano ou de pensar o desenvolvimento do sertão paraibano a partir de suas particularidades mas pensar esse regionalismo a partir de blocos econômicos capazes de vencer crises e foi isso que aconteceu por exemplo em 2008 né quando a gente levou a crise internacional mas o Brasil conseguiu atravessar a crise porque estava forte de um bloco econômico né dentro de um bloco econômico como o Rio do Sul né pode ser uma uma avaliação minha exagerada não sei se você pensa isso mas eu penso que a a a a a a a a do Brasil nesse bloco e a sua e ajudou o Brasil a vencer aquela crise de 2008 né que foi uma crise internacional muito profunda Edson Edson o contexto da crise de 2008 dos derivativos ela se originou nos Estados Unidos na especulação imobiliária o que que foi isso você tinha uma hipoteca essa hipoteca o banco A vendia pro banco B pro banco C pro banco D entendeu e essa e esse dominó especulativo que gerou a crise quebrou aquele banco Limão Bank e o Brasil capitaneado por Lula ele fez política keynesiana ele incentivou o consumo ele aumentou o poder do nível de renda das pessoas com ênfase ao salário mínimo ele potencializou todo o contexto econômico pra economia crescer e isso criou um positivismo no Brasil as pessoas compraram carro fizeram compras entendeu e a economia cresceu isso se alastrou pela América Latina porque o Brasil importava muita coisa da Argentina por exemplo entendeu isso ajudou muito a Argentina em fabricar certas coisas e importar pro Brasil isso foi capitaneado por Lula e Lula com certeza deve ter lido Celso Furtado e os amigos dele também porque Celso Furtado era um keynesiano em si ele acreditava na política de incentivo à economia um exemplo o que deveria nessa pandemia eles deviam fazer senhor e agem o que é senhor e agem? você emitir dinheiro no contexto atual você não gera inflação por quê? porque a economia está no chão e você gerando a senhor e agem emitindo moeda você vai aumentar a liquidez lembra que com 600 reais a economia não caiu muito ano passado é isso você dá dinheiro às pessoas as pessoas compram e a economia não cai o auxílio emergencial devia ser pelo menos mil reais mil reais por pessoa se você fizesse mil reais com 60 milhões de pessoas a economia ano passado nem iria cair seria maravilhoso a bola é tua grande Edson ó o o identificado aqui drone IPB já li em algum lugar que as relações comerciais em Brasil e os países em desenvolvimento é mais favorável a ele do que as relações entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento caso em que nossa balança comercial perde o que o nosso internauta está colocando aqui é justamente isso que a gente está dizendo no sentido de a gente de o Brasil ter uma relação muito forte com os países periféricos nosso para fortalecer esse bloco econômico e o Brasil ter uma balança comercial mais favorável no sentido de que na medida que esse bloco econômico cresce nós também crescemos e o que a gente viu nesse governo foi justamente um abandono da ideia de Mercosul uma ideia de Mercosul inclusive com a ameaça de tirar alguns países que faziam parte e que faz parte do Mercosul eu queria já está caminhando para o final e eu queria dizer assim o céu surtado aponta dois eixos para a superação do subdesenvolvimento um estado nacional comprometido com os anseios populares brasileiros e um processo de industrialização acelerado que tiraria o país da condição de exportador de produto primário quer que você fala disso Edson esse contexto do céu surtado cai como a luva porque a gente regrediu Edson a gente está voltando a ser um país agrícola estamos ficando sem indústria a gente está regredindo mas por que voltando é a geopolítica internacional os Estados Unidos quer que a gente seja um país exportador de matéria prima e consuma para o manufaturado chamado neocolonismo eles querem que seja uma neocolônia deles de novo e desde Fernando Henrique e se acentuou com o golpe o percentual da indústria está caindo muito a Ford não saiu por acaso a Sony não saiu por acaso do Brasil é tudo o estratagema de tirar o nosso potencial de crescimento Edson isso não é por acaso isso é um plano que tem entendeu da gente ser destituído de uma estrutura industrial para o nosso crescimento eles querem que a gente seja um país exportador de matérias-primas para ele ferro alimentos entendeu e a gente tem que reverter isso a bola é tua a gente a gente está vendo que a saída a saída para o Brasil é justamente fortalecer esse mercado em seu entorno com os países periféricos em seu entorno e fortalecer uma política de industrialização até porque a gente sabe que esses recursos naturais esses grandes campos agricultáveis eles têm eles apresentam também problema de problemas ambientais problemas ambientais sérios e aí a gente assistiu o atual governo ele tem uma política de incentivo ao agronegócio e não é de incentivo à agricultura estou falando do agricultor familiar que do agricultor familiar que trabalha em uma greva de terra de duas hectares de um hectare e meio que o que ele tira alimenta a sua família e um vizinho ali e vende esse excedente na feira mas eu estou falando do cara que planta 100 hectares de soja e que no ano seguinte para aumentar a produtividade dele ele vai precisar de mais 50 hectares de terreno e aí ele começa a entrar nas terras públicas começa a derrubar as florestas se a gente imaginar por exemplo o volume de terra que hoje se tem para se dar vazão ao agronegócio ligado à bovinicultura é estudoso é estudoso e a gente viu recentemente inclusive com o envolvimento do ministro com o possível envolvimento que a polícia está investigando isso do ministro Salles do meio ambiente a demandada a retirada de 3 mil cargas de madeiras ilegais do Brasil apreendidas nos Estados Unidos pelas autoridades dos Estados Unidos nós não fomos nem sequer capaz de fazer a apreensão de fazer o levantamento da nossa madeira porque houve um processo de sucateamento das unidades de fiscalização para beneficiar o agronegócio para beneficiar os grilheiros e etc então isso passa justamente por isso que você está dizendo a gente precisa romper isso mas o que Celso traz e eu acho que é importante a gente voltar a isso é um Estado Nacional comprometido eu acho que é uma fala fundamental do pensamento de ser assustado que é esse Estado Nacional comprometido com os anseios populares brasileiros e eu acho que isso é fundamental para a gente pensar um Brasil que saia desse marasmo e que se desenvolva economicamente e que dê condições para o seu povo ontem eu assistia um telejornal e era encher os olhos de lágrima ao ver as pessoas na fila do osso para pegar o osso para alimentar as suas famílias não é isso? Eu entendo Edson sobre esse contexto de Celso Furtado pode falar Edson um internauta nosso disse assim sem falar que o acordo de Bressa de Bressa Pereira o país notadamente exportador de commodities também a desenvolver a balança a dança holandesa eu confesso que eu não sei o que significa a dança holandesa e depois eu vou te dar doença holandesa eu conheço eu conheço pronto então fala um pouco disso aí e ele completa dizendo o seguinte a doença holandesa a doença holandesa foi no século se não me engano no século XVIII onde a Holanda era o maior exportador de flores do mundo e isso criou uma especulação em quase toda a Europa em que as pessoas começaram a fazer pítulos dessas flores e esses títulos aumentaram quase dois mil por cento e chegou um momento que essa ciranda financeira não se manteve e quebrou e todo mundo quebrou junto é chamada doença holandesa foi a primeira quebra econômica capitalista no mundo uma outra fala aqui do companheiro Paulo diz mais que mais que possamos crescer é necessário que também tenha dinheiro gerando produto e consequentemente o consumo gerando dinheiro então é isso que ele está falando de uma sociedade onde a gente possa gerar produto que gera é consumo que gera dinheiro que gera produto é como você estava falando a necessidade da gente ter a gente ter o domínio sob a cadeia produtiva não é isso? Edson sobre isso aí eu tenho uma particularidade minha própria a dívida a dívida pública nos países do primeiro mundo são acima de 100% do produto interno bruto essa dívida ela é feita para gerar crescimento no país ela não é pagável ela é administrável você administra ela entendeu? isso você gera recursos e esse recurso você desenvolve o país ele faz isso há mais de 80 anos isso foi aprendido com a crise de 29 você tem essa dívida pública você administra ela entendeu? porque no Brasil o neoliberalismo usou essa falácia da dívida pública a dívida pública na época do PT da social democracia era em torno de no máximo 40% do produto interno bruto hoje está chegando a quase 100% depois do golpe a dívida pública estourou a falácia não era que o PT tinha quebrado o Brasil a dívida pública no período pós-PT ela praticamente dobrou o valor da dívida e não foi feito nada nesse país para desenvolvimento essa dívida pública ela tem que ter uma auditoria ela tem que ser feita porque tem uma caixa preta nessa auditoria todo o país tem dívida pública ele usa para o país crescer não entrar na falácia do neoliberal de dívida pública acaba com o Brasil os Estados Unidos não quebrou tem mais de 100% da dívida a Inglaterra não quebrou a França não quebrou elas administram a dívida pública Edson a gente tem que romper com certas coisas que cobram as pessoas a educação política passa também pela educação econômica a bola é tua companheiro tá sem som Edson eu não tô ouvindo eu não tô ouvindo Edson Ah tá eu queria te agradecer por ter ficado conosco aqui estamos chegando ao nosso final do programa aqui e a gente sempre delimita uma hora de conversa com os nossos convidados e agradecer você por ter ficado conosco aqui e ter aqui nos ajudado a desenvolver esse pensamento de salçutado porque eu te confesso que eu não sou digamos aí uma das pessoas mais dedicadas para trabalhar o pensamento de salçutado embora eu tenha aqui na minha pacata biblioteca uns dois livros de salçutado dois livros de salçutado né e uma biografia também de salçutado mas eu não seria a pessoa mais indicada para falar do pensamento de salçutado e eu agradeço a você por ter se disponibilizado a trabalhar isso comigo principalmente nessa data de hoje tão importante que é a data do aniversário de salçutado na semana que vem você é nosso convidado para nos acompanhar nas redes sociais lá no nosso canal no youtube na tv roda de conversa nós vamos estar aqui recebendo o professor Jean Patrício da Silva que é mestre em direito e em história do Instituto Histórico e Geográfica Paraíba e nós vamos trabalhar a questão do estado do governo vagas a era vagas de 40 a 1945 e vamos trabalhar especificamente história da Paraíba aqui sobre a Paraíba e essas interventorias as interventorias na Paraíba nesse período então dia 2 de agosto todos que estão aqui conosco estão convidados para participar conosco aqui da sua opinião e nos acompanhar aqui para finalizar eu queria dizer que ir além das políticas convencionais o pensamento de salçutado é ir além das políticas convencionais e ter a necessidade de mudança de longo prazo um reforme de base a partir de planos o que ele chamava de plano trienal a gente pode fazer um plano trienal de forma que a gente precisa planejar ter um planejamento estratégico para que o Brasil saia desse marasmo econômico e seja capaz de desenvolver as suas bases produtivas criando uma base sólida de industrialização e que a gente consiga voltar quem sabe nos próximos 10 anos aos patamares de 1950 1960 já estava de bom tamanho e ainda trazer aqui a fala do nosso internauta não podia deixar em hipótese alguma de trazer ele disse assim pois é e parece que os Estados Unidos está tentando fazer uma espécie de keynesianismo dando investimento dos Estados Unidos dos Estados para saírem da crise e ao contrário daqui agora nesse momento eu passo a você a palavra para você fazer as suas considerações finais Franz primeiro obrigado por estar aqui eu le agradeço de coração o plano trienal porque o João Goulart ele foi usupado dois anos com o parlamentarismo e o plano trienal porque ele tinha 63, 64, 65 o governo de João Goulart ia terminar em 1975 e Celso Furtado trabalhou esses três anos por isso que chamou plano trienal e eu quero finalizar que a gente tem que usar Celso Furtado como base do conhecimento econômico brasileiro e latino-americano porque ele tem ideias maravilhosas os livros dele tem em PDF que você pode até baixar também Edson eu fiz até uma mini biblioteca nesse período com livros em PDF depois eu posso passar até para você que é show de bola e eu vou terminar que Deus abençoe todos nós e a gente esteja com Deus agora boa noite viu Edson valeu muito obrigado muito obrigado aos internautas que estiveram conosco os comentários aqui na nossa página dizer a todos e todas que estiveram conosco aqui que curta nossa página lá na TV Roda de Conversa lá no canal professor Edson Romes que possa também curtir compartilhar e se inscrever lá nos nossos canais na nossa fanpage também no Facebook da TV Roda de Conversa e de professor Edson Romes eu vou deixar aqui rodando dois minutinhos só a introdução do documentário quem quiser depois assistir o documentário vai lá no canal no documentário o documentário sobre seu assultado ou depositado e assiste tá ok tá ok tchau tchau